Quando me descobri negra? Esse foi o tema de um debate hoje sobre a valorização da mulher negra que aconteceu no extremo sul da capital. O evento reuniu jovens da periferia para reforçar a luta pela igualdade racial e contra o preconceito. Veja na reportagem de Michele Gomes. Eu sou vincita negra, minha palavra é negra. Foi na sede da ONG Sorriso do Futuro, em Parelheiros, no extremo sul da cidade de São Paulo, que jovens da região foram recebidos para discutir e descobrir a importância da identidade negra. Apesar de concentrar a maior população negra da cidade de São Paulo, a questão racial ainda é pouquíssimo discutida em Parelheiros. A pauta do movimento negro vai ser fortalecida quando ela for discutida aonde? Onde estão os negros? E os negros estão aqui na periferia. Então a gente precisa sair do centro e trazer essa pauta aqui para dentro. E aí como é que a gente faz isso? Só a gente vem lá de fora, que está dentro do movimento, chega aqui e impõe alguma coisa para eles, vocês têm que ser assim, vocês têm que se empoderar, é o racismo imperando? Não! Vamos construir junto. E a gente precisa colocar essas pautas no movimento negro, porque esse movimento só vai sair fortalecido quando ele for da periferia para fora. O evento, promovido pelo coletivo Ruxá Montsou, que na língua africana orubá significa liberta-se negro, ofereceu oficinas sobre a cultura negra. Os jovens aprenderam a fazer turbantes, tranças e pinturas. Mas o ponto forte do encontro foram as apresentações artísticas e as rodas de conversa. Nesse debate sobre identidade negra, a jornalista Bianca Santana, autora do livro Quando Me Descobri Negra, conta sua experiência no processo de reconhecimento da própria identidade marcada pela miscigenação. Passei a vida olhando no espelho e me achando feia com cabelo horroroso, cabelo duro. Ele estava sempre muito preso. Então para a construção da minha autoestima, da minha subjetividade, como da maior parte das mulheres negras, das pessoas negras, é muito perverso o que a gente vive no Brasil. Então vir para cá com o colorido, com o que a gente tem de bonito, com as potências da nossa ancestralidade, eu acho uma maravilha. Tenho certeza de que as pessoas que passarem hoje por essa experiência podem se ver espelhadas nas outras, não como aquilo que precisa ser consertado, mas como quem precisa ser valorizado e é bonito e está em plena condição de conviver em harmonia e felicidade com as outras pessoas. A jovem Nilda também passou por esse processo de reconhecimento da identidade como mulher negra. Jovem negro e periférico principalmente, passa muita adolescência inteira, cercado de estética eurocêntrica, música eurocêntrica. E quando a gente começa a se encontrar e se juntar e mostrar que nós somos parte da cultura, nós somos a cultura e se reconhecer na moda, na música, na estética capilar, na estética de maquiagem, a gente começa a perceber que a gente tem um papel importante na sociedade. O evento faz parte da agenda de atividades do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado em 25 de julho, e tem como objetivo fortalecer as lutas e valorizar a identidade das mulheres negras. E isso nos fortalece também para a luta política, porque aí a gente se veste assim, a gente retoma a nossa ancestralidade, a gente sabe ancestralmente existir, senão a gente não existiria mais. Tentam nos matar de tantas formas há séculos, então a gente existe porque de fato tem muita potência em quem a gente é. A gente diz assim, A gente diz assim, Obrigado.